Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado com o disparo e o roteiro de tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nós sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Salve, salve a poesia da gente Se pega o do bagulho Se pega naquele récord que vocês vão assistir meio dia Entendeu? Fazendo aquele rango, pega Quem dá... Quê? Vai ele Quem dá fatale, você também leva Só no canal Cultura de Rima Já é mágico Tem que ser respaldo passado de geração É, peguei a visão, você baba ouve Então prepara pra arrumar que nós vai bagunçar de novo Então com o Fisk Porque agora vai ter um brinde Eu tolero o Lero, mano Eu lidero o Delo Cê vai tomar 2x0 Seu nome nem é Levisca Engraçado eu tá falando, eu meufreguei isso Contra mim ele é só a home stress Não sei como você ganhou do Lino Eu não sei como tu ganhou do WL E sem maldade você sabe muito bem Que toda vez eu vou matando improviso Com certeza, né, eu não sou Alivinski Eu sou grafite Conhecido por ser assassino de favorito Também tive que passar pela minha fuzgação É só você olhar aqui pro pulso do Prado Ele foi cortado Hoje eu não tenho mais depressão Fico triste de você cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso Minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o Gema Veio todo o pessoal na sua sessão A ideia era com o cara, mas eu vim da direção Vamos ver o que que vai acontecer Agora não tem ninguém pra chamar de comédia O que que você vai dizer? Eu vou dizer que você foi enganado Parabéns Prado, você é advogado do diabo É o brabo da norte, o brabo da sul Foi fechar com errado, ele não veio pra falar Tomou no cu O que que tomou? Fala aí Ei parceiro, isso daqui é uma batalha de frio Tá metendo louco, não é questão de pular na bala Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala com o cara Lá fora eu não falo com ele Porque aqui dentro é que nós te comunica Lá fora ele não fala comigo porque ele acha que ele é o Zika E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo, mas não vem seu homem provar os argumentos Mas você fez igual e tá fazendo pra se aparecer Esperou a câmera ligar pra tentar se crescer Aê parceiro, não precisa disso pra se aparecer Conversa, porque o cara é sujeito que nem você Aê, já conversaria porque nós se trombone outros dias E mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia Só que o que é engraçado é você não entender Que ele falou que não me conhecia e vem me jogando na cara Rima clichê Não vai ficar se explicando? Como assim? Cê tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que cê tá fazendo? Aê, eu não entendo Você se engasobou A avenida é longa e teu retorno já passou Aê! Imagina um menor que vê alguém que deixa de verdadeira ganhar o mundo Na hora que o Dory você é espelho com a toda quebrada Mas eu vi falar um bagulho sobre sua caminhada Mandou levantar a mão, mandou levantar no chão Coral de céu, crime ou paga de corção? Mas sabe qual que é o problema do teu? Sua semente nunca germinou E aí, 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 só no bagulho Fudeu o custo da vida Será que nunca te falaram que fruta pôde não enche barriga? Três, dois, um Minha semente já até germinou Dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer e te dar um pau aqui na frente Sou sagaz Várias novinha no contatinho do pai Se acostuma Várias no contato e ele não pega nenhuma Esse é o clima A crescita gente, mais que não acrescita rima Na moral a poesia é bela É que eu não sou de ninguém Eu sou de todas elas Esse que é o proceder No contatinho do pai Leva para o fim do filme Ele é de todas elas Eu represento a rua Você é de todas elas E nenhuma dela é sua Eu te ensinei a encaixar no beat E esse cara aqui tá muito foda Ganhando muita grana Mas ainda não se não é smart fit, pô Tá faltando esporte Com sorte Mas essa aqui é minha obra-prima Pesso não importa Isso é muito chato Porque eu sou dobro de peso pesado Quando se trata de rima Por que você tá reparando A minha barriguinha aqui no sapatinho? Eita, Gureli Quer fazer um projetinho? Você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito quinta Aqui no versado Mas com certeza Sabe meu, meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora Enfim na final Te peitando É, é Não tem um problema Mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Não preciso da filosofia Porque nós estamos na batalha É social Só que era sociologia Então na verdade Você é sabersada De tuas vias Aonde você bate Não corre a referia Essa é a verdade Sociologia A gente faz com comunicação Humanidade Irmão Você tá ligado Que tu é vacilão Você estuda a sociedade Mas não abraça o irmão Como que eu não abraço o irmão Chego no free Você tá carente? Encosta, cara Pode dar um abraço aí Eu vou intercalando e vou sem pressa O idiota fala que desde 88 tem a liberdade Então por que o povo trabalha com o que detesta E por que toda casa tem grade Menina Aí 16 anos minha mãe nem tava em casa Meu pai tinha saído e minha irmã já tava grávida Sabe o que aprendi? Eu aprendi a pegar todos os blocos E juntar punchline ao invés de derrama lágrima Essa que é a sua ideia Clame-se completo Essa papo reza Minha mãe conhece a sua Ontem sua mãe Falou dele que para Conheceu a minha mãe E ela que só continua Manda beijinho pra tua família Na câmera te assistindo perder Na verdade hoje você abate Eu, mãe, recebi mensagem da minha mãe Me parabenizo, eu ganhei a pé fase Mateu Lilvin, Mateu Tavim Mata esse cara, ó de corrói Mateu Lilvin, Mateu Tavim Acabe com essa conversão de boa Sabe a maquiagem que tem sabotecão? Que a maquiagem usa É a famosa Base da Virgínia Alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando Quando ele tá versando Só que você tá apanhando Samuel, tá te batendo Tá ouvindo a plateia Pamela tá vibrando Ela fala da minha base É kamikaze A base da Virgínia O Nicorado do seu trio Você contando com ovo No cu da devilzinha Se isso fosse boliche Era strike Nem piso na sua cara Quer falar ou sujar meu like Ele falou que faz o tempo Que o hino não vai fazer Vai ter que nascer mulher Com seu homem que eu quero ser Não gosta porque não é você E não é famosão Direto do cu e põe a mão no coração Olha que contradição Jesus Cristo agora tá falando palavrão Acho que não Que quem é pontão Prova que você é Cristo E mostra o buraco na sua mão Eu olhei pra trás pra quem tá no coração Não tinha perguntado qual era a motivação E é por isso que eu olhei pra minha mãe Por ele e pelo filho Eu vou ensolar o champanhe Realmente a gente tem o mesmo sonho E é por isso Mas o que agora eu me deponho Mas ainda vem Você já é famoso Ainda tô passando pelo caminho orgulhoso Por isso que eu estou matando o favorito A gente era visto na quebrada Achei que até a resposta do Barreto Pô, cara, a resposta do Barreto Pra essa linha é punch Nossa Todo mundo viu E o trio mais subestimado Vai voltar pra casa Contando 30 mil Contando 30 mil É verdade Essa é a sobremesa 30 mil mudaria a minha realidade E bota comida na mesa Só que eu quero minha poesia Eu não quero viver de heresia Então volte para casa Com seu bolso cheio E sua alma vazia E mano, você tá de brincadeira Sabe por que? Não conto tá top É porque eu ainda pego um busão E na minha goma tem goteira Tem goteira Vou te explicar meu truta Que você não tá de brincadeira Tem goteira Pra caralho Mas se tá reclamando Começa a arrumar o trabalho Se eu não entender Se é verdadeiro O que eu faço todo dia Nas batalhas Vendendo brigadeiro Criado pela Zil Tá jogando pela Norte Toma solto no pote Olha que coisa louca Mas o que? Eu vou fazer o que? O que esperar de campeão Vestir no peito do Boca Fala pra mim Eu gosto muito desse round Tá ligado? Eu gosto muito desse round As entregas, lima Tá ligado? Pô, eu clima Tá ligado? Ele vem jogar no sério Deu no papo logo Porra Esse round do FLP é foda O Vasco também responde bem E o Vasco responde bem Mas eu particularmente Tá preferindo o round De ataque do FLP Puta que pariu Ele é massa É louco Eu faço todo dia Nas batalhas Vendendo brigadeiro Criado pela Zil Tá jogando pela Norte Toma solto no pote Olha que coisa louca Mas o que? Eu vou fazer o que? O que esperar de campeão Vestir no peito do Boca Fala pra mim É desse jeito que eu começo Não me exerço Sabe que na área Cê não pisa FL sempre analisa Quem é do meu time E não peste outra camisa Sem maldade vai Eu vou te explicar Agora Você é louco? Manda muito, manda a Constituição Cara, tem Constituição Um bagulho É pancha atrás de pancha As palavras batendo Ah, mano Que round de fudido Essa porra É Felipe nessa aí Ele zera a vida Que round de foda Porreto É outro mano Que eu acho que Numa pra caralho Ele também se encaixa Naquele bagulho De gosto que não vende Tá ligado? É, mas é favelado Pretão Cara de maloqueiro As coisas não vendem não O bagulho Para a manhã É saudável Tipo, fala Esse mano Rima demais Isso é O guinho também Numa pra caralho É, mano Que tudo Dependendo do assunto Que foi marco ele É saudável Você logo Quer entrar na mente Logo Tá ligado? Tirar e dar uma De conforto De razão De faldou Prêmio na fita É O jeito de rimar Tá ligado? O jeito de rimar Fudido Vai que foi O nome O que eu começo Não me excesso Sabe que na área Você não pisa FL sempre analisa Quem é do meu time Não peste outra camisa Sem maldade de pai Eu vou te explicar Agora pra argumentar Essa batalha nunca foi pessoal É os argumentos Que ninguém teve coragem Pra falar Ele tá até fugindo Só que não tem swing Pula logo o muro Tá fugindo aqui do ring Eu vou fugir do ring Porque eu sou incrível Eu me sinto moica Isso é imbatível De espada eu vou ser ramela Eu saí do ring Eu dei São Silva Se sair você perde a canela Eu perco a canela Cala a boca seu ramela Não, não Sai do ring Fica aí Aí é lugar que é de assistir O palco é pros MC O palco é pros MC Ué Hoje eu tomo a cena de assalto Aqui tá o melhor do Rio Ah não Eu não tô vendo o Neu no palco Essa daqui que é minha de Tá ligado porra É os fora do Edge Aí moita Eu sou campeão estadual E campeão regional Pega aqui na minha mão Só quem foi pro nacional Lembrei quando o clau que a paz cola Na esquina parada igual o perigo Aí playboy passa um dola Toma no cu E pra vocês verem Eu não tô nem azul Tá de brincadeira Passa um dola Passa a lancheira Não tá moscando Se diga fruta Pra você não passar o pano Seu relógio é de ouro Eu não deixo o rastro O meu é bem maior E eu roubei do seu padrasto Embaçado Então você pode parar né meu parça Eu vou mostrando como a sua rima é uma farsa Cuidado Tá ligado Você é baba ovo Melhor você se afastar Senão vai tomar um esculacho aqui de novo Tá ligado Olha isso que eu te falo mano Eu sigo nessa fita aqui Vou sempre rio mano Qual é a sensação De quebra o esculacho foi tão grande Que o pobre foi obrigado a colocar uma regra Tá ligado E olha só Eu vou seguindo nessa fita mano E não tem BO Até porque Eu te digo Eu fiquei famoso Você ganhou um apelido Tá ligado Então eu sigo a meu parceiro Passa o freestyle Você é o otário Sou empresário Você é funcionário Carga tributária Eu que te demito otário Você paga meu salário Ele falou que eu vou ser desmentido Por justacado Você tá ligado Que eu sigo aqui sem estresse Muito pelo contrário Eu peço a demissão pro patrão E ainda eu ganho meu FGTS Você tá ligado Que eu sigo Vou seguir rimando Por isso que eu vou te matando Aqui na humildade FGTS é as abreviações Porque é fraca e grotesca A tua sonoridade Fazendo freestyle Mas tu sabe que na minha mente Você pode sair Porque eu falei de dente É tipo de dente de lente Na batalha Hoje você cai Fazendo improvisação Sabe que comigo não arruma não Seu talento humano é dia não Nasceu cano E hoje eu faço a extração Nesse caso você falou de leite Mas sua rima é por ignorância Sua rima é leite Você perde em teu azeite Sua rima é tão fraca Lactose intolerância Mas o ano contra ela E agora não custou Você ganhou só duas últimas E agora assimilou Você sempre perdeu pra mim Me pede Olha agora é cheque É o mesmo que se pode Na aldeia e até na lede Mas quem é o maior campeão mesmo? É Cala a boca Você retardado Não fala de chabela Parça Porque é aqui você que tá chapado Ae Vai ver no troxa E é por isso mano Hoje daqui você sai com a cara roxa Eu tô chapado sim Sou eficaz Quanto mais eu bebo mais Eu rima e quanto mais eu rima Eu chapo mais Ae moleque Eu sou o Galoro José Você manda rima e eu falo Faga assim Faga assim Olha que coisa Vamos dizer Você não que gosta Gota de gota 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 Você é o Galoro José Você só se afunda Quer dizer que o cara de gota L enfiando o braço na sua bunda E o que você gosta 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 Caiu na troia Caiu na troia Caiu na troia E aí papão Caiu E aí papai E aí papai Que papão foi esse Pazinho Então tá o número de zero Então Que a gente tá no tipo Controle E firma o braço Ela tá uma bunda Muita rima boa Muita rima antiga Tá ligado É tem várias aí Que é Pô relíquia Várias Que mais relíquia Mas quem é o maior campeão Vem? Caramba Gabundo gosta do problema É tem várias aí De fala Na hora Na hora Comprei Está Te falo Sem neurose Puta que pariu Na hora Muita rima boa Muita punch Muita rima relíquia De fala Puxa Ela é Braba Do malu Hum Ficou boada Comprei Sem neurose Rapaziada Veja o companhia Deixe Do meu praxado Tão de futebol Lá no tapé Boa quarta-feira Pra nós E aquele Que tá legal Beijo